Bom dia! E aí, turminha dos coça-coça? Segundou, passaram bem o final de semana? Como estão? Passaram o final de semana com a coceira controlada ou passaram o final de semana vendo o cachorrinho se coçar o tempo inteiro? Como é que foi o final de semana de vocês e do coça-coça de vocês? De boa? Quero saber. Vão escrevendo aí nos comentários pra eu saber como que foi o final de semana de vocês com a coceira do cachorro. Aqui em casa com a Jean, que é a minha coça-coça, a Jean continua com a coceira controlada. Tá de boa hoje, segunda-feira, dia de banho dela e ela vai tomar banho com o shampoo da fase do construtor. E o cachorrinho de vocês tá tomando banho com o shampoo da fase da faxina, com a fase do construtor, ou vocês não sabem nem a diferença? Vão escrevendo aí pra eu saber quem são vocês e o coça-coça de vocês. Então, pra quem tá aqui a primeira vez, meu nome é Gabriela, sou veterinária. Bom dia, desde 2018, trabalho com os cachorros que se coçam e estou aqui pra fazer com que você saiba como viver de boa com a coceira do seu cachorro. Então, todo dia eu faço live aqui, que se chama Socorro Me Ajuda, que são lives que eu faço com quem tá desesperado com a coceira do seu cachorro, que não sabe mais o que fazer. Ou que tá tratando e não tá melhorando, ou que trata e a coceira logo volta. Ou então que ainda não tem diagnóstico, não sabe o que é o problema de coceira do seu cachorro, né? Então, é como se fosse uma live consultoria mesmo. E pra que eu consiga ajudar o seu coça-coça, pra que eu consiga ver como que eu posso fazer, né? O que que vocês podem tá fazendo de diferente, o que que vocês podem tá melhorando nas condutas de vocês pra viverem de boa com a coceira do cachorro de vocês. Eu preciso conhecer um pouco mais a fundo a história, né? Fazer um pouco mais de perguntas. Então, vocês têm que abrir a câmera e conversar comigo, né? Aqui embaixo, onde vocês fazem os comentários, o primeiro botãozinho, se vocês clicar nele, aqui embaixo, assim, no primeiro botãozinho do lado, onde vocês escrevem os comentários, aparece a solicitação aqui pra mim, eu aceito e a gente conversa sobre a coceira do seu cachorro. Eu não consigo mandar a solicitação pra vocês. Não adianta só escrever nos comentários, assim, ah, eu quero chamar, tem que mandar a solicitação pra poder participar, porque eu não consigo enviar. E é assim que funciona, o socorro me ajuda. Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo aqui. Estou aqui pela primeira vez, não sei qual a diferença. A Luísa. Bom, então, shampoo pra fase da faxina é pra fazer o cachorro parar de se coçar o mais rápido possível. Shampoo da fase do construtor é pra manter essa coceira estabilizada e sem aquele vai e volta da coceira. A gente tem que entender que o shampoo, o banho, é parte fundamental do tratamento pra dermatite atópica, né? E da mesma maneira que pra nós, humanos, quando a gente vai na farmácia, existe um milhão de shampoos diferentes. Existe shampoo pra cabelo oleoso, existe shampoo pra cabelo ondulado, existe shampoo pra cabelo seco, existe shampoo pra caspa. Então, os shampoos pra dermatite atópica, eles também têm diferentes funções. E a gente vai usar eles conforme a fase que o animal se encontra, conforme tá a pele do cachorrinho de vocês. A Paty escreveu otite. Sai, café. Otite é um dos sintomas também de dermatite atópica canina, né? É otite de repetição. Que são aquelas otites que a gente trata, melhora e logo volta, né? Então, otite é um sintoma de dermatite atópica. E da mesma maneira que a gente faz a fase da faxina e a fase do construtor na pele, para café. Tem alguém querendo derrubar meu celular. A gente faz no ouv... Café! O café tá derrubando... Sai daí! Sai! O café tá tentando derrubar a live, gente. Do mesmo jeito que a gente faz a fase da faxina no ouvido, a gente faz a fase do... Espera aí. Do mesmo jeito que a gente faz a fase da faxina na pele, a gente faz na fase da faxina no ouvido. Do mesmo jeito que a gente faz a fase do construtor na pele, a gente faz no ouvido também. Minha cadela só Jesus. Se coça muito e perdendo pelo. Ó, Rosineia, você chegou ao maior clube dos coça-coça do Brasil. Aqui, eu ensino vocês a como viver de boa com a coceira do cachorrinho de vocês. A pele fica bem gordurosa. Preciso de... Vamos ver. Vamos aceitar. Te aceitei, Rodiciclé. Olá! Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Já é boa tarde, nem sei direito o horário que é. Pra mim é bom dia ainda. Na minha cidade aqui é feriado, então tô meio perdida no horário. Como é que é teu nome? É Rode. É Rode Cileia, mas me conhecem por Rode. Isso. E o teu coça-coça, quem aqui é? Coça-coça é o Bento, tá aqui do meu lado. Inclusive, nesse momento, tá aqui se coçando, se coçando. Ah. É coça a orelha, coça as patas. Assim, na virilha dele. E quantos filhos o Bento tem? Tem oito anos. E desde quando ele começou a se coçar? Olha, na realidade, ele veio pra mim, já vai fazer um ano mais ou menos, porque ele era do meu filho. Aí meu filho mudou, né? E pro apartamento que ele foi, que ele foi pra São Paulo, não tinha condições de levá-lo, porque já tinha cachorro lá, que ele tá dividindo no apartamento. E ele veio pra mim. Mas desde o que ele veio, ele tem essa coceira. E como é que é a SAG? O que que já fizeram? Quantas consultas já passaram? Então, inclusive ele tá tomando o remédio que foi agora manipulado. Nós pagamos 200 reais o vidrinho de remédio pra 50 dias. Mas não tem melhorado, não. Nunca, eu ouço muito as pessoas falarem de corticoide. Não demos corticoide pra ele, né? E assim, agora a gente se preocupa mais porque faz um mês, mais ou menos, ele pegou a doença do carrapato. Começamos a tratar, de repente desencadeou a diabetes. Então, a gente tá com o tratamento de diabetes com ele, né? E inclusive aplicando a insulina duas vezes ao dia. E aí, veio a... Acho que aí ficou mais crítico a parte da coceira que as orelhinhas dele ficaram machucadas de tanto que ele se coçava, né? E aí, a veterinária passou o remédio pra coceira. No início até deu uma diminuidinha que até chegou a secar. E que remédio? Tá quieto, não sabe o nome? Eu preciso até ver. Eu vou pegar lá pra te falar. Mas, no começo até melhorou, secou as orelhinhas, mas aí voltou a coçar. Deixa eu dar uma olhadinha. Que é um remédio até que tem que ficar guardado na geladeira. Então, deve ser ciclosporina. Mas, continua. Continua se coçando. Oclacitibine maleatina. Oclacitinib. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Oclacitinib. O oclacitinib é a fórmula do apocuel, né? Que também tem bastante gente que conhece o apocuel. O apocuel é o nome comercial e o clacitinib é o princípio ativo. E aí, tu também começou usando duas vezes por dia e depois passou pra uma? Como é que foi? Isso, foi isso mesmo. Era dado duas vezes ao dia e por um período aí já passamos a uma vez ao dia. E aí, quando usou as duas vezes ao dia, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Diminuiu a dose e já tá, ele já tá se coçando. E tu usa essa medicação de forma única? Assim como só ele? Ou tu faz mais alguma coisa pra coceira do bento? Só ele. Só ele. Então, o que a gente tem que entender? Que a dermatite atópica, que é esse problema que eles têm, que coceira, lambedura, pele vermelha, ele tem cheiro ruim na pele também? Não, não tem. Não tem pele oleosa. Uhum. É problema no ouvidinho e tudo mais, né? Ela é uma doença multifatorial. Isso quer dizer que ela ocorre por múltiplos fatores. Quando a gente utiliza o Oclacitinib, a gente tá fazendo só uma coisa, né? A gente tá só bloqueando uma mensagem que chega no cérebro dele pra ele se coçar. A gente não tá tratando o que tá acontecendo na pele. Por mais que ele não tenha pele oleosa, por mais que ele não tenha ferida, por mais que ele não tenha casquinha, a pele dele tá inflamada. Que é o que faz essa coceira aumentar. E o Oclacitinib, ele não tem um poder anti-inflamatório legal. Ele não desinflama a pele. A única função dele é bloquear as mensagens que chegam no cérebro pra ele não coçar. Só que as mensagens são liberadas. Então, quanto mais... Por que que às vezes, duas vezes ao dia funciona? Porque a gente bloqueia mais. Uhum. Né? Só que a principal conduta pra um cachorro alérgico são os banhos. Não adianta a gente usar o Oclacitinib de forma única, porque a gente tá... O Oclacitinib, a gente tá tapando o sol com a peneira se a gente utilizar só ele. Então, no caso dele, que nem ele, ele vai pro banho, vai pro pet duas vezes por mês, a cada 15 dias. Você aconselha a diminuir esse tempo? Só que os shampoos, eles têm que ser medicamentosos. Não é shampoo de pet shop, porque daí esses shampoos normais de pet shop, né? Banho normal do pet shop, eles são só pra higiene, pra estética, assim, né? São só shampoos... Pra banitosa mesmo. Eles não são shampoos medicamentosos. Agora, quando a gente fala de um cachorrinho com dermatite atópica, do mesmo jeito que o Oclacitinib é um princípio ativo e faz alguma coisa, né? Os shampoos, eles também são medicamentosos. Os shampoos também têm princípios ativos na formulação deles que fazem... Tratam a pele do cachorro. É a mesma coisa quando a gente vai no dermato, por exemplo. Sei lá. Fui no dermato porque eu tô com muita espinha. Tô com muita acne. Ele vai te mandar usar um sabonete com um princípio ativo pra diminuir a acne. Tem, tem. Ah, eu fui no dermato porque eu tô com minha pele muito oleosa. Ele vai te receitar um sabonete que, no princípio ativo, vai ter pra tratar a pele oleosa. Eu fui no dermato porque a minha pele tá muito seca, tá muito ressecada. Ele vai te indicar alguma coisa que tem princípio ativo pra hidratar a pele. É a mesma teoria, a mesma lógica que a gente usa pro problema de pele do cachorrinho. O que que é o principal fundamento que a gente tem que entender? É um problema de pele. A gente precisa tratar a pele. Nesse caso, tu só tá tratando de dentro pra fora. Mas a gente tem que tratar a pele também. Já pensou? O que que tu imagina? A gente já... Tu já foi no dermato com algum problema de pele? Sim, sim. O que que ele te receitou? É, primeiro era um antialérgico pra cortar, né? E depois a pomada, o creme, pra ir tratando no dia a dia. Porque é um problema de pele. Então, a pele a gente precisa tratar a pele também. Não é só... Não é... Não é só o medicamento oral. E aí, o que que provavelmente... Não sei qual que foi o teu problema, mas o que que provavelmente acontece? Conforme a gente vai tratando a pele, né? A gente não precisa mais do componente por via oral. Porque o produto tópico tá fazendo efeito. Isso. Então, como que a gente pode se livrar, entre aspas, de uma medicação contínua? Como a que tu tá utilizando? Tratando a pele. Tratando a pele com os produtos tópicos corretos. Se não, a gente fica só tapando o sol com a peneira. Vamos usar outro exemplo. Uma pessoa que quer emagrecer. Vamos supor, uma pessoa que quer perder peso. Ela até pode tomar um remédio que ajude a inibir o apetite dela. Ela até pode, né? Mas também é tapar o sol com a peneira. Porque se ela não se acostumar a mudar a alimentação. Se ela não começar a fazer atividade física. Se ela não começar a dormir. Ela tá só tapando o sol com a peneira também. Porque o objetivo dela é emagrecer, né? Então, a pele também é assim. A pele é assim. Se a gente não trata a pele. A gente tá tratando só o sol com a peneira. Tá certo. Então, muito obrigada pela informação. Aí, quando terminar a live aqui. Aproveita que tu tá de feriado hoje. Tá feriadão. Coisa boa. Segunda com feriado. Pois é. Assiste o vídeo que tem no link da minha bio, né? Quando tu chega ali no meu perfil. Tem o meu nome. Maior Clube dos Costa Costa do Brasil. Saiba como viver de boca coceira. Assiste aquele vídeo lá. Que tem uma aula que eu explico qual que é o melhor shampoo que vocês precisam utilizar. Seja ele da fase da faxina. Seja ele da fase do construtor. Tá joia, então. Vou deixar de tema de casa pra ti. E pra todo mundo que tá assistindo a live. Tá. Muito obrigada, então. Eu que agradeço, tá? Um beijo pra ti e pro Bento. Outro. Tchau, tchau. Tchau.